Eu queria te convidar nesse momento Pra você levantar as tuas mãos o mais alto que você puder, querido Eu sei que essa todo mundo conhece Eu quero que você cante comigo bem forte aqui, ó Meu orgulho me tirou do jardim Quero ouvir, vai Se o mal virar de novo, o jardim em mim Levanta a mão e canta Se eu me deixo, eu me deixo Em troca do amor eu falaria Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E vai Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Jesus Vocês, vai Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vendessei E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se conta, nem se merece E o amor se ganha de graça O recebe grande igreja, eu quero Eu quero conhecer E ser achado E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus, meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares Levanta a mão pro céu e canta Jesus, meu amado, é o mais belo entre milhares e 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 milhares. Milhares e 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 milhares Tchau.